Senadores, coincidentemente, falarei também um pouco sobre Olimpíadas, para saudar o nosso país, para saudar o Brasil, que recebeu esse, que não é apenas, como disse o senador Waldir Raup, um mega evento esportivo, mas é muito mais que isso, é a realização de um grande encontro de nações que tem, nesse momento, a simbologia do encontro da paz, mas que foi realizada no Brasil sob fortes desconfianças de que não poderia ser realizada com sucesso. Muitas foram as vozes que se expressaram na imprensa, no Brasil e fora deste, anunciando todos os absurdos que poderiam acontecer no Brasil no período da Copa do Mundo. Poucos acreditaram que o Brasil, da Copa não, também da Copa, mas hoje das Olimpíadas, que o Brasil daria ao mundo esse espetáculo majestoso que foi a abertura dos Jogos no Maracanã e também o seu encerramento, demonstrando toda a criatividade, toda a capacidade da música, da dança, da coreografia, das artes do povo brasileiro e dos seus artistas, dando uma demonstração também da cultura popular do Brasil. E esse espetáculo todo sendo também realizado, senhor presidente, com conquistas também na área dos esportes. Se é verdade que nós não ficamos no patamar de meta desejado, mas tivemos o maior índice, o maior número de medalhas que já obtivemos até então no Olimpíada. E para mim, senador Paim, o que me chama atenção, eu que sou uma senadora, que trabalho, que como parlamentar, o caro presidente, atuei muito na área e atuo na área do turismo, fui presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Me chama muita atenção que houve, que estivesse havendo no Brasil um verdadeiro silêncio, uma verdadeira tentativa de transformar em algo invisível a conquista da Copa das Confederações, da Copa do Mundo e, finalmente, das Olimpíadas realizadas no nosso país. Quem foi que trouxe? Quem conquistou isto? E não tenho dúvida, já há época, já existiam também as aves de agouro, que viam isso como uma péssima ideia. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditou nisso. Acreditou, lutou, conseguiu fazer aprovar nos fóruns internacionais, trouxe para o Brasil, respondeu àqueles que colocavam o mal-olhado nos eventos e nessa ação, com uma frase cunhada pelo escritor carioca Nelson Rodrigues, que o Brasil tem que perder o seu complexo de vira-lata e que se transformou, se popularizou depois, justamente nessa frase repetida, muitas vezes pelo presidente Lula, para dizer que o Brasil saberia responder ao desafio de realizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Esse espetáculo foi organizado, todo ele, durante o período da chamada presidente afastada, da presidente Dilma Rousseff. O atual governo tem apenas três meses de existência, de existência temporária e, portanto, me chama atenção que a mídia nacional não dissesse uma só palavra a respeito disto. Aliás, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deu uma entrevista a um jornal de fora do Brasil, é o país da Argentina, para finalmente reconhecer que o presidente Lula teve uma participação importante e a presidente Dilma também. E acho que isso é ruim na história do Brasil, porque nós precisamos reconhecer o que cada um fez, perder esse sentimento, que é um sentimento de colocar a disputa sempre, em todos os momentos, acima dos fatos e acima principalmente do interesse nacional. Pois bem, eu quero saudar as Olimpíadas brasileiras e ao povo, as Olimpíadas realizadas no Brasil e ao povo brasileiro. Conquistamos 19 medalhas. O Brasil registrou, portanto, sua melhor performance na história dos Jogos Olímpicos. Conquistamos ouro no futebol, que nunca havíamos conquistado, no vôlei masculino, no judô com Rafaela Silva, Tiago Braz no salto com Vara, no boxe com o baiano Robson Conceição e as duplas, Caína Kunze e Martini Grael na vela e Alisson e Bruno no vôlei de praia. As seis medalhas de prata ficaram para Felipe Vu, tiro esportivo, Isaquias Queiroz na canoagem, também para nosso orgulho da Bahia. Novamente, Isaquias Queiroz com Erlon Silva na canoagem, Diego Hipólito na ginástica artística, Arthur Zanetti nas argolas e para a dupla Ágata e Bárbara no vôlei de praia. Já os seis bronzes foram para Isaquias Queiroz na canoagem, Maíra Guiá e Rafael Silva no judô, Arthur Nori, ginástica de solo, Poliana Okimoto na maratona aquática e Maiko Andrade no taekwondo. Mas não posso deixar de mencionar, como já mencionei aqui, mas de forma especial, motivo de alegria para o povo da Bahia, os resultados obtidos pelos nossos atletas que com suas histórias de vida marcam também, representam também a história de muitos dos atletas das nossas Olimpíadas que fizeram da sua participação no esporte, na verdade, um marco de superação das dificuldades de sua vida. Robson Conceição, ouro no bosque, medalha no boxe, medalha inédita para esse esporte que tem a cara dos bairros populares da cidade do Salvador, que já tem também um grande campeão, já foi deputado federal, o querido Bobô, o querido do povo da Bahia e de todos nós. É um exemplo de quando há oportunidade, pode-se mudar o destino de um jovem, de uma criança de origem pobre, no bairro de Boa Vista de São Caetano, que eu conheço bem e que tive, conheço seus dramas, suas alegrias, tive a oportunidade de, quando prefeita, poder ajudar de forma especial também o povo de Boa Vista de São Caetano. Chama-se Boa Vista de São Caetano porque o bairro de São Caetano tem uma parte que dá para avistar toda a Bahia de Todos os Santos, uma das vistas mais privilegiadas da nossa cidade. Robson é um exemplo do que pode alcançar um jovem negro e pobre que consegue sair do triste destino que nós aqui investigamos na CPI de assassinatos de jovens. Outro exemplo de garra do povo baiano, do povo brasileiro, é Isaquias Queiroz. Vou finalizar, senhor presidente. Medalha de bronze e prata duas vezes. Único a ganhar três medalhas numa só Olimpíada no Brasil. Foi o primeiro atleta a conquistar esse feito. Natural de Ubaitaba, no sul da Bahia. Começou a rimar ainda pequeno contra as correntezas da vida nas águas do Rio de Contas. Aos dez anos perdeu um rim após levar uma queda, mas isso não foi o suficiente para impedir que ele realizasse seus sonhos. Como Isaías e Robson, a também carioca Rafaela ganhou suas medalhas recebendo alguma ajuda dos programas do governo, como o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, entre outros. E o Robson, o Isaquias, por diversas vezes, revelou nas suas entrevistas que iniciou no programa Segundo Tempo, um dos pioneiros do programa de Segundo Tempo, que é um programa do governo de Lula e de Dilma, realizado pelo Ministério dos Esportes. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero deixar o meu aplauso para os medalhistas, quero deixar o meu aplauso para todos aqueles que encarnaram o espírito olímpico e se entregaram à luta das suas medalhas. Quero parabenizar os brasileiros que foram voluntários desse grande evento. Quero homenagear de forma especial as meninas do futebol, que deram garra, força. Infelizmente, não conseguimos a medalha tão desejada, mas eu quero deixar o meu abraço especial, a minha admiração a essa grande atleta, a Baiana Formiga, que aos 38 anos participou de sua sexta Olimpíada e encerra sua brilhante carreira com duas pratas conquistadas. Entretanto, não conseguiu agora, nessa Olimpíada, fazer isso. Mas Formiga é uma guerreira, uma expressão dessas mulheres, atletas, jovens negras que fazem também dessa sua participação uma superação permanente. E vamos aguardar, senhor presidente, com a mesma expectativa, a realização das Paraolimpíadas, de 7 a 18 de setembro, esperando que o nosso país tenha um desempenho semelhante, esperando que nós possamos também manter os programas iniciados pelo governo de Lula e Dilma na área do esporte e que favoreceram muito para que hoje nós pudéssemos ter o desempenho que tivemos nessas Olimpíadas. A manutenção de uma política de inclusão social nos esportes é essencial para que nós possamos ter novas Olimpíadas e no desafio das Olimpíadas do Japão obter muito mais do que obtivemos até então. Muito obrigada, senhor presidente. Eu faço um apelo aos senadores. Obrigado, senhor presidente.